Sérgio Duarte Mambé, nasceu no dia 22 de abril de 1939, era um ator, diretor, produtor, artista plástico, político brasileiro e dramaturgo por mais de 50 anos. Ele era formado na Escola de Arte Cênica de São Paulo, era filiado do PT, ocupando cargos dentro do Ministério da Cultura do Brasil, sendo Secretário de Música e Artes Cênicas, Secretário da Identidade e Diversidade Cultural, Presidente da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, e Secretário de Políticas Culturais. Estreou em 1964 na peça O Inoportuno. Em 1966, fez o filme Nudista Força. Em 1968, estreou na TV, foi tenório na novela Ana na Record TV. No mesmo ano, fez a peça Navalha na Carne. Em 1969, foi passageiro do táxi no filme Bandido da Luz Vermelha. No mesmo ano, foi miro na novela Algemas de Ouro na Record TV. Ainda em 1969, fez a peça O Balcão. Em 1970, foi doutor João Semana na primeira versão da novela As Culpivas do Senhor Reitor na Record TV. Em 1971, foi padre Antenor na novela Os Deuses Estão Mortos na Record TV. No mesmo ano, também foi padre Antenor na novela 40 Anos Depois, também na Record TV. Em 1972, foi Marcelo no filme O Jogo da Morte. Em 1973, foi Odésio no filme Toda Nudez Será Castigada. Em 1975, fez a peça Réveillon. Em 1976, foi Jorge no filme A Flor da Pele. Em 1978, foi Santana no filme Parada 88, O Limite do Alerta. Em 1979, fez o filme Maldita Coincidência. No mesmo ano, fez o filme Meu Nome é Viva Lobos. E ainda em 1979, fez Pacheco na novela Dinheiro Vivo na TV Tupi. Em 1980, fez a peça Calabar, o elogio da traição de Chico Buarque e Rui Guerra. Em 1981, foi Galeno Sampaio na novela Brilhante na Grupo. Em 1982, foi Provischenes no filme O Olho Mágico do Amor. No mesmo ano, fez o filme Noites Paraguaias. Ainda em 1982, foi Pedroso no filme O Homem do Pau Brasil. E ainda no mesmo ano, fez o filme Rio Babilônia. Em 1984, fez o Protegido que sofre um ataque cardíaco no filme O Baiano Fantasma. No mesmo ano, foi Antônio na novela Transas e Caretas na Globo. E ainda em 1984, fez a peça Hamlet de Shakespeare. Em 1985, foi Raul no filme Made in Brasil. No mesmo ano, foi Deputado Andorina no filme A Vaiter Semente da Vingança. E ainda em 1985, fez a peça Cartufo de Mulher. Em 1986, foi Quiro Mante no filme Sonho Sem Fim. No mesmo ano, foi Coronel Elias Felizardo na novela Dona Beija da TV Manchete. Em 1987, foi Estã no filme A Dama do Cine Xangai. No mesmo ano, foi Paulo Maurício no filme A Menina que Mora ao Lado. Ainda em 1987, fez o filme A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal. No mesmo ano, foi um apresentador no filme Anjos da Noite. No mesmo ano, fez o primo bispo do filme Brasa Adormecida. E no mesmo ano, foi a Mica Botelho de Castro na novela Helena na TV Manchete. Em 1988, fez o filme Fogo e Paixão. No mesmo ano, foi Coringa no filme O Mentiroso. Ainda no mesmo ano, foi um deputado no filme Romance. E ainda, em 1988, foi Eugênio na novela Vale Tudo na TV Grupo. Em 1989, foi Cristóvão na novela Cortina de Vidro no SBT. Em 1990, foi um juiz no filme Beijo 2348 barra 72. No mesmo ano, foi Pupo Faldez na novela A História de Ana Raio e Zé Trovão na TV Manchete. E ainda, em 1990, foi Doutor Arnold na novela Pantanal da TV Manchete. Em 1991, foi um delegado no filme O Corpo. No mesmo ano, fez um jogador de pôquer no filme Olímpicos. Em 1992, fez o filme Perfume de Gardênia. No mesmo ano, fez o filme Dudu Nasceu. E no mesmo ano, em 1992, foi César Castilho no filme Os Valdinas. E ainda, em 1992, foi o dono da boate da minissérie As Noivas de Copacabana na Globo. Em 1996, foi o senador Vitor Freitas na minissérie Agosto. No mesmo ano, foi Napoleão Guedes a pata na novela Olho no Olho. Em 1994, foi Doutor Charles no filme Dente por Dente. No mesmo ano, foi um perito no filme Mil e Uma. E ainda, em 1994, foi um cardeal no filme O Efeito Ilha. Em 1995, foi Tio Nonô na minissérie Engraçadinha Seus Amores e Seus Pecados na Globo. No mesmo ano, fez a peça Pérola de Mauro Rossi. Em 1996, fez o filme Com Que Roupa? No mesmo ano, fez Padre Antônio na novela Dona Anja do SBT. E ainda, em 1996, foi Portífero na novela O Campeão da TV Band. Em 1997, foi Bob no filme Doces Poderes. No mesmo ano, foi Otávio Ferraz na segunda versão da novela Anjo Mal na Globo. De 1994 até 1997, foi Doutor Vitor Astrobal do Estadival dos Vitórios I. O Doutor Vitor do seriado Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura. Em 1998, foi Geraldo na minissérie Labirinto na TV Globo. Em 1999, voltou a fazer Doutor Vitor em Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. No mesmo ano, foi Jacó no filme Hans Staden. Em 2000, foi um padre no filme Brava Gente Brasileira. No mesmo ano, foi O Senhor Destino no filme Tônica Dominante. Ainda em 2000, foi Cristóvão Rabelo na minissérie A Muralha na Globo. Em 2001, foi Teixeirinha no filme Três Histórias da Bahia. No mesmo ano, foi Alaô Pimenta na novela Estrela Guia na Globo. No mesmo ano, foi Doutor Vilela na novela O Crone. Ainda em 2001, fez a peça O Evangelho Segundo Jesus Cristo de José Saramago. Em 2002, foi Silvano Ciburki na novela Sabor da Paixão na Globo. No mesmo ano, foi Doutor Euclides no episódio Um Homem para Chamar de Wineu na segunda versão do seriado A Grande Família na Globo. Em 2003, foi Tio Nicolau Mágico Meruíno no filme Xuxa Abracadabra. Em 2004, foi um desembargador na novela da Cor do Pecado na Globo. Em 2005, foi Coronel Vigário Lourenço Camargo na novela Essas Mulheres da Record TV. Em 2006, foi o Guia Espiritual do Marcos na segunda versão da novela O Profeta na Globo. No mesmo ano, foi Milton Berau Nascar, no episódio O Bandido da Luz Hermena de um programa Linha Direta na Globo. Em 2007, foi o Coronel Ruzilvert no filme O Homem que Desafiou o Diabo. No mesmo ano, foi Frei Domingos na novela Desejo Proibido na Globo. Em 2008, foi um sacerdote no filme O Cavaleiro de Dia e a Princesa Vivi. No mesmo ano, foi Nonato no filme Botas de Papel. Em 2010, foi Neném Júnior no filme Luz das Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha. Em 2011, foi Padre Laurindo na segunda versão da novela O Astro na Globo. Em 2012, foi Padre Antônio no filme Aconteceu no Bixiga. No mesmo ano, foi o juiz Júlio César Vilares no capítulo do dia 18 de fevereiro da novela A Vida da Gente na Globo. Em 2013, foi Duque de Alva no filme O Inventor dos Sonhos. No mesmo ano, foi Siqueira no filme Jogo das Decapitações. Ainda em 2013, foi Dionísio Albuquerque, Klaus Wagner na novela Flor do Caribe na Globo. Em 2015, fez a peça Visitando o Sun Grey, de Jeff Barron. Em 2016, foi Dom Manfredo Guilhane na novela Sol Nascente na Globo. No mesmo ano, foi o conselheiro do Matheus na primeira temporada da série 3% na Globo. Em 2017, foi o avô da Filipa no filme Filipe e o Foguete. No mesmo ano, foi Saúl no Sitcom, no episódio Cheguei Lá, do Sitcom Eu, Ele e Um Milhão de Seguidores no Multishow. Em 2018, fez a peça Um Panorama Visto da Ponte de Arthur Miller. Seu último trabalho foi a peça O Ovo de Ouro, de Lucas Papi, em 2019. Em 1962, venceu o prêmio Moacir Val, realizado pelo jornal Última Hora, na categoria Ator Revelação, pelo espetáculo Antigo Uniamérica. Em 1964, recebeu o prêmio Saci de Teatro, na categoria Melhor Ator Coadjuvante pela peça O Balcão. Em 1974, foi indicado ao prêmio Moacir, na categoria Melhor Ator pela peça O Jogo do Poder. Em 1975, venceu o prêmio Moacir, na categoria Melhor Ator pela peça Réveillon. No mesmo ano, venceu o APCA de Melhor Ator, também pela peça Réveillon. Em 1982, venceu como Melhor Diretor de Melhor Espetáculo pela peça Coração na Boca. Em 1989, venceu a categoria Ator Coadjuvante pela novela Valente. Em 1995, venceu o prêmio Man Baby, de Melhor Ator Coadjuvante pela peça Pérola. Em 1997, venceu o prêmio Apertepes de Melhor Ator, também pela peça Pérola. Em 1998, venceu o prêmio Internacional Lumière. No mesmo ano, venceu o prêmio Patrimônio de Bauru, realizado no interior de São Paulo. Em 2008, venceu o prêmio mais alto do nível cultural do país, a Ordem de Mérito Cultural OMC. Em 2018, venceu o grande prêmio da crítica APCA.